Mais de 5 milhões de estudantes de todo o país fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no último fim de semana. Segundo o Ministério da Educação, essa edição do Enem é considerada a maior já realizada. As provas foram aplicadas em mais de 1.600 cidades brasileiras. Em algumas localidades ocorreram incidentes, como chuvas ou queda de energia, que de acordo com o Ministério da Educação não prejudicaram o exame. Candidatos que colocaram na internet fotos do cartão de resposta foram mais uma vez eliminados do Enem. Entre os candidatos, a prova dividiu opiniões. É cansativa, né? O nível dela não é muito grande, mas você perde pelo cansaço às vezes. Eu achei as bem longas, só que estavam fáceis. Acho que se a pessoa se manter focada e concentrada e lembrar dos estudos, ela consegue fazer a prova tranquilamente. O Enem começou a ser realizado em 1998 para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. O exame, que hoje substitui o vestibular em diversas instituições públicas de ensino superior e é também porta de entrada para o programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior, registrou este ano recorde de inscritos, mais de 7 milhões e 100 mil candidatos. O número de alunos que vieram fazer a prova também foi maior que o das edições anteriores. É o maior Enem da nossa história. Nós tivemos um crescimento de participantes efetivos de cerca de 20%. Tivemos mais de 5 milhões de participantes nos dois dias. E agora vamos começar a nova fase, que é a correção das provas. Nós tomamos medidas para termos mais rigor no processo de correção, especialmente das redações. Reduzimos as discrepâncias, aumentamos o número de corretores para ter bastante segurança no processo de correção. No dia 30, vão ser divulgadas as respostas das questões objetivas. O resultado do Enem sai em janeiro. O exame, que é também critério de seleção para o ProUni, programa que dá bolsas de estudo para alunos de baixa renda, e para o FIES, que empresta dinheiro para estudantes pagarem o curso superior, este ano vai ser usado ainda para selecionar alunos para cursos técnicos. Muitos participantes consideram que a prova facilita o acesso ao ensino. Eu acho que é uma possibilidade para todo mundo conseguir entrar na faculdade, né? Quando você tem algum curso específico, que a concorrência é alta, talvez você não consiga, mas se você ainda não tem noção, ele te abre um leque muito grande. É uma oportunidade muito boa, né? Eu acho que as pessoas não deviam perder, porque é uma oportunidade de você ingressar na faculdade. As pessoas que, vamos supor, tem também, não terminou ainda o ensino médio, dependendo da pontuação, você não precisa mais nem participar de algumas coisas na escola, porque você passa pela pontuação do Enem, e assim, é uma chance muito boa, né?